Skate na veia, só quem tem sabe como é que é O grafite tá no muro e o skate tá no pé Antô a veia, eu tinha cara e meu estilo Vagabundo é mal O skitista é na pista Bem ao verão É nóis, é nóis, é nóis Eu tô com a hip hop, é o hip hop Nunca morrer por fome e queijo É um rap pra você dançar Faz menina que quer rebolar Não importa quem é, só chegar Só chegar, só chegar, só chegar Diferente que é pra inovar Todo mundo como nós vamos voar Vai curtindo e junto vai somar Vai somar, vai somar, vai somar Diário já é o esquilo, controlamento Itapevi é o função, RHK É o hip hop, instruindo a sua mente São as formigas que trabalham, sem parar Tá no bizu, cumprimenta um a um Dos nossos é verdadeiro, leste a oeste, norte a sul São as gatonhas que rebolam com sensualidade É os MCs que rimam com malandragem São os DJs que comandam as técnicas Na produção é WJ na humildade Tá de bombeta, bermuda, loop e camiseta Tá no giro, nas pistas não tá de bobeira Tá nas paradas, não deixa os planos na gaveta É o político que esconde grana na meia É esse esquilo É um rap pra você dançar Faz menina que quer redolar Não importa quem é, só chegar Só chegar, só chegar, só chegar Diferente que é pra inovar Todo mundo com as mãos voar Vai curtindo e junto vai somar Vai somar, vai somar É o essa bala do... O arvore fica com as árvores vivas O mal policial abusa da autoridade É a televisão que muda toda a verdade É o grafite colorindo os muros das cidades É a realidade, tá certo, é sem maldade Tá nos guetos, rua, nepo, viela Tá daquele jeito, firme e forte na favela Tá na internet, divulgando, tão na febre É os que vão continuar, é os que fortalecem É um rap pra você dançar Faz menina que quer redolar Não importa quem é, só chegar Só chegar, só chegar, só chegar Diferente que é pra inovar Todo mundo com as mãos voar Vai curtir e junto vai somar Vai, vai, vai Vai, vai, vai E aí, meu irmão, já sabia aí, meu irmão, tá tudo dominado aí. É Brasil na fita, é Brasil na neve, meu irmão. É nóis, gente! Acredita, mano! Nossa!